A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabes, Manel, agora que vamos os dois por esses campos fora e pelas ruas da cidade e das aldeias, tenho que te dizer que Beja está cheia de histórias. Podemos descobrir que Beja tem mais de 2.500 anos nos museus da cidade. 2.500 anos? Isso é antes dos romanos? Ora, antes dos romanos. Isso é do tempo da Maria Cachucha. Podemos descobrir isso tudo não? Sempre há ano, no Museu Regional e no Castelo. Lá aprendemos a história da cidade medieval e de como este castelo tem uma das torres de homenagem mais altas da Península Ibérica. Vê só! E que por aqui passaram reis, príncipes e princesas e tanta gente de outros lados. Pois é, Serafim. No Castelo de Beja aprendemos que Beja já foi terra de tantos povos e de tanta gente. Isso vê-se também nas nossas ruas e nas nossas gentes. Mas já lá vamos. Subimos os 200 graus da torre de homenagem e de lá de cima vemos e sentimos a beleza da paisagem. De lá podemos ver para que ruas e aldeias podemos ir. Ruas cheias de histórias, Manel. E com restaurantes incríveis, com o melhor gastronomia alentejana. E bons sítios para dormir e descansar um pouco. Os alojamentos são tão bons, Manel. Olha, apetece ficar lá o tempo todo a descansar. Oh, Serafim, que grande seca. Então e a história? Ah, pois, Manel, pois, as histórias. Manel, com vagar. Vamos lá, com vagar. As histórias dos doces. Ah, pois, as histórias da doceria incrível de Beja, que criado nos conventos, pode ser hoje encontrada nas casas de chá e cafés da cidade. Pois ficas como a barriga da bada. Olha, por isso mesmo podemos ir desmoer e visitar mais museus da cidade. O Museu Jorge Vieira. As posições do Centro de Arqueologia e Artes. Passear pelas ruas do Centro Histórico e conhecer as nossas belíssimas, bonitíssimas e anticuíssimas igrejas. Veja, pode não ser uma cidade do tamanho de Lisboa e do Porto, mas tem uma história tão interessante e com muitos, muitos séculos. Há muitos, muitos, eu era um rapaz muito jeitoso e ia atrás das miúdas lá para os lados do Rio Guardiana. Ai, adoro o Guardiana Serafim. É mesmo bonito. É pois, Manoel. E sabes que podes deschê-la em Beja de Calhaco? Sim. E podemos passear junto aos antigos moinhos de água. É que as pessoas acham que Beja só tem campos agrícolas. Olhem, tenho que cá vir descobrir que Beja está cheia de tesouros. Verdade, verdadeinha, Manoel. Verdadinha, verdadeinha. De paisagens preciosas. Por Beja, podemos viajar horas e dias, sempre a ser abraçados. Pela simplicidade e pela beleza. Basta estar na nossa paisagem. Está com vagar. Sim, sim, com vagar. Mas sempre a andar. Nos percursos pedestres, cheios de natureza e de fatos curiosos. No balão. Ah, a viagem de balão, Serafim. Quem não vier a Beja não sabe o que perde. Quase que tocamos na lua, rapaz. Não exagere, Serafim. Olha, mas é que é mesmo quase. Porque a vista é tão impressionante que quase ficamos sem ar. O incrível é que passeamos de balão para o amanhã e à tarde podemos ir provar um vinho. Não, 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 não. Posso ir eu provar um vinho, Manoel. Queres-te dizer, com certeza. Tu só bebes a aguinha fresquinha ou um suminho. Mas posso aprender a cozinhar migas. Sim, em Beja também podemos nas oficinas de cozinha. Migas, assordas, ensopados e muitas outras coisas boas que há para comer no nosso Alentejo. E ainda podemos escutar cantar alentejano com os nossos grupos corais e noutras oficinas como a oficina do boinho. É pois. Entrelaçar o boinho que há tantos séculos serve para fazer o assento da cadeira alentejana. E sabes, Manoel, podemos sempre ir do campo para a cidade em tão pouco tempo. Olha, visitar outros romanos e conhecer a Vila Romana de Pisões, pelo caminho. Visitar as aldeias de Beja com as suas paredes calhadas. E uma beleza e tranquilidade que dá vontade de ficar por lá a morar. Podemos ir conhecer a oficina dos instrumentos de corda do Sr. Cardoso. Olha, ou a oficina da Olari do António Mestre. Eu vivo em Beja e sei a sorte que tenho. Temos os dois. Uma sorte de viver nesta terra magnífica. E sabes uma coisa, meu querido amigo Manel? Podemos fazer isto tudo e ainda dar um mergulho na nossa praia. Manel, 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 escuta. Sim. Estou estilirado. Eu também. Também estás? Sim. Fizemos tanta coisa, tanta coisa. Estou tão cansado que não me apetece fazer mais nada. Eu? Apetece-me ir para a água. Tu queres vir? Dê-me uns artinhos. Tchau. 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 Abertura